Olá, bom dia! Entramos no sétimo dia da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável aqui no Rio Centro com o Brasil e demais delegações ainda discutindo a elaboração final do texto a ser apresentado aos chefes de Estado. Vamos então ao vivo com o repórter Ricardo Carandina que tem as informações. Bom dia, Ricardo! Bom dia, Renata, bom dia a todos. Esta reunião se estendeu até perto de duas e meia da manhã, Renata, foram cerca de 14 horas de negociações e o texto que saiu desta reunião foi encaminhado hoje de manhã a 193 delegados representantes de diversos países que participam aqui da Rio Mais 20. Eles se reúnem ainda hoje de manhã em uma nova plenária para analisar e discutir este texto que pode ainda sofrer algumas alterações pontuais e para meio-dia está prevista uma entrevista coletiva em que vão ser divulgados então e que vai ser divulgado portanto este texto final. Hoje, de madrugada ao final, quando houve o encerramento dos trabalhos, o ministro das relações exteriores, Antônio Patriota, agradeceu o empenho de todos que participaram da discussão. Eu tenho uma declaração breve a fazer, na verdade, já é muito tarde e ainda temos trabalho pela frente aqui para processar o texto. Na verdade, indicar a vocês que eu agora convoquei uma plenária dessas consultas pré-conferência levadas a cabo pelo Brasil em que eu anunciei que temos um texto e que nós fizemos o possível para incorporar o máximo de preocupações e sugestões feitas pelos participantes, inclusive negociações de último minuto e consultas de último minuto sobre alguns parágrafos. Agradecer a todos pelo espírito de cooperação pela liderança e vontade política demonstrada e também declarei que considero que mantivemos o nosso compromisso de concluir o nosso exercício até a noite de ontem para hoje. Eu também anunciei aos participantes que eu estaria afirmando aos correspondentes, à imprensa, que concluímos a elaboração do nosso texto. É basicamente essa a afirmação que eu queria fazer a vocês, que agradecer muito não só a paciência de vocês todos, assim como agradecer os participantes e o apoio do secretariado. E o presidente da República em exercício, Michel Temer, participou aqui no Rio de Janeiro da recepção realizada pelo Governo Estadual às autoridades presentes a Rio Mais 20. A repórter Daniela Almeida tem as informações. Na noite desta segunda-feira o Governo do Estado do Rio de Janeiro realizou uma cerimônia de boas-vindas às autoridades participantes da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável à Rio Mais 20. Entre os presentes estavam governadores de estados e províncias de várias partes do mundo, os 40 prefeitos das maiores cidades do planeta, e o presidente da República do Brasil em exercício, Michel Temer. Acompanhe agora como foi a recepção na sede do Governo Fluminense. Eu quero muito rapidamente dizer da satisfação de estar aqui neste momento, o Governador Cabral. Acho que estaria aqui com muita alegria também a presidente Dilma Rousseff se estivesse no Brasil, para verificar o que eu acabei de verificar ainda numa reunião muito rápida que fizemos na sala do Governador Cabral, com o prefeito Eduardo Paes e com os demais. É que este é um governo sobre ser produtivo, é um governo alegre. E porque é um governo alegre, ele é capaz de ter esta capacidade extraordinária de receber magnificamente bem a todos que visitam o Rio de Janeiro. Embora esta reunião da Rio Mais 20 e do prefeito Eduardo Paes seja uma reunião da ONU e a sede ao Brasil, portanto, haverá uma recepção da ONU, haverá uma recepção do Governo Federal, mas o Governador Cabral, com a gentileza de sempre, resolveu muito adequadamente receber a todos do Brasil e de fora do Brasil, revelando a hospitalidade do Rio de Janeiro, mas particularmente as suas qualidades de um anfitrião extraordinário. De modo que eu aqui só quero trazer esta palavra de satisfação cívica por ser o Brasil quem cedia este encontro da Rio Mais 20 e por ser o Rio de Janeiro uma cidade, um município que está a receber eventos extraordinários. Logo mais teremos as Olimpíadas, teremos também uma parte da Copa do Mundo aqui, de modo que o Brasil, o Governador Cabral, se revela aos olhos do Rio de Janeiro com muita força, com muita pujança em todos os setores, mas o Rio de Janeiro tem sido o canal pelo qual esta revelação se dá. Portanto, ao cumprimentá-los, eu quero cumprimentar todos os presentes e trazer, se me permitem, o abraço do Governo Federal. Muito obrigado. Bom, e agora pela manhã, aqui no Rio Centro, acontece o décimo e último debate dos diálogos para Rio Mais 20 com o tema Oceanos. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações na cobertura da Rio Mais 20. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.